Olá malta daqui quem fala é o Putkappa Sejam bem vindos pessoal aqui é mais um vídeo de Mafia 2 e antes de começarmos o episodio propriamente dito eu queria pedir desculpa por estar a aparecer a aparecer a missão a meio eu a já estar no local da missão mas quando estava a gravar o meu computador travou e eu já tinha gravado metade do vídeo já estava a chegar ao local da missão e travou e eu agora tive de gravar a partir daqui porque não dá para reiniciar a partir lá da casa do Joe que a gente fez de olhar a casa do Joe e depois viemos para o local da missão e é isso pessoal vamos começar desde já aqui o episodio de hoje com dia especial mais daqui a bocado vai sair mais um vídeo mais daqui a bocado ou mais logo vai sair mais um vídeo do 2º dia do modo de carreira com o Fifa agora as 3 e 11 está a sair o episodio de Mafia 2 o novo episodio episodio 14 que vamos aqui tentar explodir como uma empresa dos mafiosos de um grupo de mafiosos pode ser do nosso gangue rival dos outros gajos e é assim pessoal vamos lá aqui vamos lá aqui ter com o Joe acho que aqui não dá para entrar por aqui acho que temos que ir por ali vamos lá ver por aqui e acho que estamos aqui a entrar na empresa estamos aqui a entrar na empresa e e e a e !!!! estamos aqui a entrar na empresa e e !!!!!!! Você vai me dar algumas direções. Olha, eu estou muito desculpada, eu não consegui chegar aqui mais rápido. Um minuto, você teria sido tarde para seu próprio funeral. Desculpada, eu estava... Ok, enough. Apenas saia daqui. Vê? Eu tenho tudo em controle. Vamos, vamos pegar os uniformes de limpeza da empresa. Você está a falar sério? Ninguém nos reconhece. Apenas saia. Apenas saia. Ótimo. Vamos lá. Ei, você dois. Vá por aqui. Cuidado esta malha, idiota. Cuidado esta malha, por favor? Vá por aqui. Alguém vai ver. Já se percebeu. E vamos aqui disfarçar. Vamos, move-a. Ei, coitado do homens. Ei, você dois. Você tem mais trabalho lá atrás esperando para você. Vá por aqui. Ei, eu esqueci... Ei, Richie. Vá por aqui. Não esquece de nada. Vá por aqui. Não sei. Não sei. Vamos subir lá acima pessoal. Não sei. Não sei. Não sei. Eu decido. Onde é que tu vais? Não sei. Não sei. Vá por aqui. Onde é que vocês estão? Alguém se deu algo na sala de conferência. Ah, temos que ir ali, né? Vocês não vão perguntar o que é. Ou como chegou lá. Você é só um problema. Não sei. Vamos entrar na sala onde vai ser plantada a bomba. Então, se você sabe o que é bom para ti, você vai ter o lugar de falar em Spandil. E então, se você sabe o que é bom para ti, E então, vai ter o que é? O que é? O que é que é? Tchau, tchau. Ostras. Estão de cantar O cara que estava aqui antes, ele trocou e caiu. O cara pobre derrotou a cabeça bastante forte. Quase cinco ou seis vezes. Então, agora há sangue em todo o lugar. E temos uma reunião que deve começar a se sentir. Então, você tem que ter essa coisa limpa, e você tem que fazer isso rápido. E calma-se, pode-te? Eles não estarão com o corpo em muito tempo. Dê-me uma mão aqui. Para ver como é que vai correr, temos esta música apaneirada de tudo. Pronto, já está. Já está posta a bomba. Vamos limpar agora, temos de fingir. Vamos lá já, limpar essa coisa. Vão sair daqui. Ok, agora olhamos ao almoço. Vamos sair daqui Vamos sair daqui É por aqui não é? Eita cheio deles Então Joe Não vou perder a missão por causa dele quer dizer? Ah não é por ali por ali Ah é por aqui Tá bem É por aqui acho É por aqui Ok é por aqui 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 E pronto temos aqui armas novas especificadas E acho que vai haver porcaria agora Vai haver porcaria agora Vai haver porcaria agora Vai haver porcaria agora Não tem medo de nada Não tenho medo de nada filho Eu abro a porta e tudo Ei O que o que você está fazendo aqui? Fique perdido Ok Vito Mas já Mas já Mas já Fique perdido Toma O cara já é definido Toma Ele vai embora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Diga Diga Vamos lá 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 Ah, fuck yourself! Estou aqui a apanhar as armas, é assim de importar Vamos chamar eu o vadão Ei, ninguém na rua vai ouvir isso Vamos, vamos para a janela e guardar a plataforma Puxa Puxa e o cavinho ai Para baixo ai Para baixo Para baixo, isso Aqui é um pouco de tapo, corte-o Vamos amarrá-lo Você deveria considerar-se lucro Todo mundo mais teve sorte Considera que tiveste sorte Claro que não Claro que não Vamos apenas ir para uma ou duas paredes Muito obrigado por você ser uma espada O que? Estás Estás cheio de eles Estamos cheio de eles pessoal Cheio de eles Se derrubando essa coisa Você vai morrer antes de nos atingirmos Estás 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 esperando Estás esperando Estás 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 Ok Entendido Estás 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 Tchau palhaços Estás 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 Claro que voo Claro que voo Hey We sure made one hell for mess Yeah but it wasn't rob life Será que meç Harrison Vamos usar isto Ei! Sai! 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 Oh! Ei! They kick you that in the army? Someday those smallest good bulls going to waste. I see you with a bottle in your hand, I'll shoot it myself. Come on, take the shot, hurry up here! Take the other door, Peter! I got the right side! Come on! Ah! Do you want to go to the other side? To surprise you! Go! Go! I'm covering you! I don't want to get on your bad side! Someday you'll shoot like this, Vito! Fuck you! Back me up, Vito! Ah, fuck! Ah, shit! This way, Vito! You won't get through there! Die, you fucking cops! Ah, fuck! The sprinklers are going off! Really? I thought it was rain. Wise ass! I can't see a damn nature all this water! Pick some! Fuck! There's more of them coming! Come on, assholes! I'm waiting for you! Three... Two... Hey, what the heck is going on here? Get out of there, lady! We ain't got nothing against you! Sai, sai, sai! Mari, Mari, Mari! E o... Next time bring a bigger bomb, will ya? Hey! How the fuck was I supposed to know? Clementi will be in the bed! He wouldn't have been if the bomb didn't go off early. I know, I know, you gotta go. Vamos lá ver se o nosso... Turista... O... o nosso amigo Marty não morreu! Marty, no, Marty. O que é isso? E aí Muita Seik Light Seik Light Seik Light Seca! 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 Surprese! O que é isso? Márvamo! Não, não, não! F***! Eles mataram ele! Ele está morto, Vito! Choke, Márvamo, tem que sair daqui. Você não pode ajudar agora. Clemente está melecendo. Vamos! Eu vou matar aquela f***. É... Você acha que é o final? RON! Asso-holes! Pega-me-up! Pega-me-up! Eu sei como se voce, ok? Não se preocupe com a arma. Ei, Joe, eu tenho olhos também, sabe? Pega-me atrás, B.O. Vamos vingar a morte do nosso amigo! Vamos vingar a morte do nosso amigo! Oh, que é isso? Pega-me-up! 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 Pronto Já foste E foi assim pessoal que um jovem inocente que entrou para a mafia sem sequer saber o que é que ia fazer Faleceu e as pessoas Não estou a dizer o Virna e o Joe São pessoas boas Os outros que trabalham com a gente Não tem ninguém força a criança para ir Eu me desculpe, mas tudo acontece, certo? Vá para o Falko amanhã para ganhar seu dinheiro Sim, tudo bem O que é que você me desculpe? Ok, desculpe agora Ok, desculpe agora, ok? Eu me desculpe também, mas você conhece os riscos Você também Ei, isso foi um trabalho perigoso Você levou ele e morreu O que era o que era diferente? E o Eddie nem conhecia a criança Então não me desculpe Você deveria ir para casa Você deveria ir para casa Ok, bem Dê-me um minuto para se mudar Eu me desculpe 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 Hoje o nosso amigo O nosso amigo Foi Só ser uma opção indecente Você vai ter um gemido Tem um Big喩 Mas vai queira Vamos Que bom Caramba O que é que? Que bom A o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E já, batei outra vez. E outra vez. Eu vou ter que reparar o carro outra vez, né? Acho que não pode ir com o nosso carro, pessoal. Estamos acusados de uma morte. Andes ver quanto dinheiro e quanto dinheiro. Ah, ainda dá para pagar-nos. Não sei se que eles estão cercando a nossa casa e eu não queria nada. Oh, shit. Já fui. Ah, nonononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononono. E aí 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 Já o aguardem depois de escapar de ser Agora até vamos quitar este cara Disfarçá-lo There you go Ah só podemos trocar as matriculas Muito obrigado Disfarçá-lo Vamos para desaparecer Vamos para o estado 중에 Pretorieht E aí O estado de caráter Mas MAMBO, MAMBO, TALIANO, Fogo, Jo Shake her like a Giovanna He don't can't sit at each other Happy in the pizza way MAMBO... Italiano Look 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 At least he's in there É de ali, é de ali, é de ali É de ali, é de ali O que é que o policial está a dizer Fogo Fez-me gastar de dinheiro Mas ainda tenho Sai, 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 sai Fez-me gastar de dinheiro Este carro treta fez-me gastar de dinheiro Não vai ver se eu consigo ganhar alguma coisa para este Não vai ver se eu consigo ganhar Mas eu vou fazer Eu vou fazer isto Mas eu vou fazer isto Não tem mais nada Não tem mais tudo Não tem mais nenhum Não tem mais que ter o corpo Eu can't frio toda noite Eu can descoo toda noite Eu can descoo toda dia Com o chinaman me mandou o lugar E eu acabei de dar o lugar Eu não tenho tempo Perfeitamente tido Almost like a real car now. Pick a color, any color. Don't spit it like that. In a car. In a car. Oh. One room pole, no more. Is it a nice little, don't you? More than. Vámonos, não vêm de volta. Vámonos, não vêm de volta. Vámonos, não vêm de volta. ECLA, Empires-Bays-Murros-Home. Eu sou Gary Stevens. A Home Electrics Corporation claims que o moderno home do futuro é tão pequeno como 10 anos atrás. Eles já se aproximam de nós mais perto de nós mais longe de nossos sete de televisão com a nova divisão de uma mudança de canal remota. O dispositivo, que é um peso de 5 lb, permite você estar tão longe de 10 feet de seu sete de televisão e mudar o canal sem se levantar. Boa! Conte já a cada... Travijo! Estéreo! Ah, subordinar. Baixo, 150. Baixo, 150. Baixo, 150. Eu espero que você esqueça de tudo sobre ela. Obrigado pela contribuição ao meu financiamento. Para chegar a cada, já vou ter que reparar o carro. Oh, meu Deus! Mas tenho que bazar. Eu bazo, mas você também tem que mandar. Dois... Talvez, como você Vamos daqui a casa pessoal e quando chegamos a casa vamos terminar... Se calhar ainda vamos fazer uma missão. Depois logo se vê. Conforme tiver o tamanho do vídeo pessoal Temos aqui duas lições e eu estou curioso para ver que missões são essas. Enquanto chegar a casa já viram isto. Tem que ir reparar outra vez do carro. Tem que ir embora pessoal. Tem que ir embora da nossa casa pessoal. Tem que ir embora da nossa casa pessoal. Vamos entrar porque eu preciso reparar o carro pessoal. Vamos entrar porque eu preciso reparar o carro pessoal. E pronto vamos aqui a casa. Se calhar hoje vai ser o meu episódio maior pessoal. Vamos entrar. Onde é que está? Oh boa aqui é a casa de guarda. Não consigo diferenciar ai. Vamos usar a caminhão pessoal e para ver qual é a próxima missão que temos ali. Continuamos a ter duas missões que eu não percebo o que é que é. Agora anda a correr para casa pessoal. Eu vou falar. Ele está waving a arma e tudo isso, e nós não podemos falar nada a ele. Great. Agora, olhe, eu não estou procurando para o problema com vocês, caras. Poder vocês, por favor, virá-los pegar seu drunk ass up antes de que ele saiba alguém ou alguém chamar a polícia? Vito, você tem que virá-los aqui e pegar seu ass up. Você está vindo a noite. Ok, eu vou estar lá. E, ei, não dê-lo mais mais boos até que eu chegar lá. Eu vou tentar, mas o teu amigo, ele não irá estar com isso, entende-te? Ei, se você não o corte agora, eu vou corte-te quando eu chegar lá. Entende-te? Ok, mano, ok. Só se acertar. Ok, quantas pessoas estão na barra agora? Só eu agora. O joint estava caindo uma hora atrás, mas agora todos estão se despedindo. Ok, escute, coloque o lugar até que eu chegar lá. Estarei lá em um minuto. Ok, entende-te. Pronto, acho que vamos ter que resolver uma porcaria que o Joe fez. Foi sim o lugar, porque ele está a sofrer para a morte do amigo. É natural. Mas vamos ajudá-lo. Vamos ajudá-lo, que é bastante natural. Mas acho que isso vai ficar para o próximo episódio, pessoal. Portanto, se gostaram, like e favoritos. Se não gostaram, não mentem gosto. Mas se gostaram, comentem like. Partilhem nas vossas redes sociais, que ajuda muito a divulgar o meu trabalho. Comentem. Deixem nos comentários, desafios para eu fazer. Estou farto de dizer nos meus vídeos. Comentem, que eu gosto muito de ler os vossos comentários. Deixem os desafios, que eu tenho todo o prazer em fazer desafios para vocês. Dois ou três desafios, eu gravo um vídeo a fazer os desafios. Por isso, ou neste vídeo, ou no meu vídeo, ou no meu vídeo, ou no meu vídeo anterior. Deixem lá o comentário, ou no meu vlog, que eu estive a mostrar o meu setup. Ou nesse vlog, ou no meu vídeo anterior. Ou mesmo neste, deixem nos comentários, dois ou três desafios. Se me quiserem ver a fazer desafios, deixem nos comentários, que eu tenho todo o prazer em fazer os vossos desafios. Por isso é, já sabem pessoal. Até ao próximo vídeo, e o resto de bom fim de semana pessoal. Fui.